Olá clientes e amigos da Shinerai Motopass Vilarinho, você que está em busca de uma carenagem lateral direita para Trax Joto, você encontra este produto usado na Shinerai Motopass Vilarinho por apenas R$ 78,00. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 986485098. Se não for inscrito no canal de Digum, se inscreva a partir de agora, deixe seu like, compartilhe, assine as notificações.